Todo líder religioso e seguidor de Jesus Cristo tem a Bíblia como um livro sagrado e de extrema importância para levar a verdade do Evangelho às pessoas. Sendo assim, este livro sagrado condena fortemente o ato de mentir. Em outras palavras, mentir é um grande pecado. Mas não para alguns religiosos que parecem ter acostumados a dizer algo em um momento e já em outro contradizer. Como o famoso Silas Malafaia, um grande conhecedor da Bíblia que mente descaradamente no púlpito de sua igreja. Isso mesmo. As minhas atitudes vão determinar que tipo de pessoa eu sou. E o tipo de pessoa que sou vai determinar o meu estilo de vida. Então, vamos saber um pouco sobre as piores mentiras já ditas por este ilustre religioso. É muito fácil criticar! Segundo a Bíblia, a mentira é uma das principais armas que o diabo usa para contaminar a mente humana. E Jesus deixou bem claro que o diabo é o pai da mentira. E para a tristeza de Jesus e a alegria do diabo, é exatamente esta prática maligna que Silas Malafaia vem cometendo. Meu filho, a Bíblia diz assim, é necessário que haja escândalo. Aqui vemos Silas Malafaia em uma pregação no tempo em que ele ainda usava o bigode. Ele era totalmente contra o que chamam de dias de culto específico para cada necessidade. Isto é, aquele dia de culto com nomes como terça-feira da vitória, sexta-feira do livramento, culto da prosperidade e etc. Vamos ver ele afirmando ser contra esse método que as igrejas usam para atrair os fiéis. Agora tem também outro tipo de igreja, a igreja Balcão de Anúncios. Você sabia? Segunda-feira da prosperidade, terça-feira da família, quarta-feira do amor, quinta-feira da muralha de Jericó, sexta-feira dos sete mergulhos, sábado da família e domingo do manto. E onde é que esse povo aprende a palavra de Deus e aprende uma fé viva, estabilizada na palavra de Deus? Conforme ouvimos, ele meio que debochando refere a esta forma que as igrejas usam como um balcão de anúncios. Segundo ele, essa forma que as igrejas utilizam não produz nada aos fiéis no intuito de edificação, e isto deixa bem claro que ele era contra este método utilizado por muitas igrejas. Mas foi só passar o tempo e ele já tomado de hipocrisia, em uma entrevista cedida para uma TV e preste atenção no que ele diz. O pastor Silas Malafaia foi o primeiro pastor que criou um culto específico num dia específico, que seria a quinta-feira da vitória na Igreja Assembleia de Deus da Penha. O que o senhor acha disso? Olha, eu sempre penso o seguinte, Marina. Nós não podemos estar descontextualizados. Nós temos que entender a demanda de hoje. Qual é a demanda? O que a gente tem que fazer para atrair? Ué, mas este não é um método utilizado por muitas igrejas que não produz nada aos fiéis no intuito de edificação? É um balcão de anúncios, deixa eu ver. Ih, o negócio está feio, eu vou no culto da prosperidade, é da prosperidade. Hum, lá em casa o negócio está pegando fogo na família, eu vou lá no culto da família. Hum, tem uma muralha na minha frente! É no culto de Jericó. É a igreja balcão de anúncios! Não produz edificação, é crente menino o tempo inteiro, ninguém cresce espiritualmente, ninguém tem base espiritualmente. Igreja balcão de anúncios. O que será que passou na cabeça do Silas para mudar assim seu posicionamento? Mas o que será que agora ele acha disso? Nós não podemos estar descontextualizados. Nós temos que entender a demanda de hoje. Qual é a demanda? O que a gente tem que fazer para atrair? Ah, agora entendemos o que fez mudar de ideia. Esta forma de dar nomes aos dias de cultos é uma ótima forma de atrair os fiéis. Bem esperto ele, né? E os anos se passaram e agora ele, já sem o bigodão e tomado de hipocrisia, é um total defensor de usar título aos dias de cultos. Veja ele aqui falando os dias de culto em sua igreja. Terça-feira temos o culto da palavra, quarta-feira temos o culto do sobrenatural, quinta-feira tem o culto da vitória. É a igreja balcão de anúncio! Não produz edificação, é crente menino o tempo inteiro, ninguém cresce espiritualmente. Todos nós sabemos que o Silas Malafaia é um crítico ferrenho e quando ele discorda de algo, ele solta o verbo mesmo. Então vamos ver o que ele disse há alguns tempos atrás sobre ser crítico. Quando você ouvir alguma coisa, você precisa fazer isso aqui, primeiro, duvidar, criticar e determinar. Conforme ouvimos, ele deixa bem claro que ao ouvir alguma coisa de alguém, entre as três coisas que é preciso fazer, uma delas é criticar. Para que fique claro, Silas repita por favor o que precisa fazer mesmo ao ouvir alguma coisa. Quando você ouvir alguma coisa, você precisa fazer isso aqui, primeiro, duvidar, criticar e determinar. É, mas não é bem isso que ele faz, já que ele aparece aqui em total desacordo aos críticos. Vamos ver. Eu quero dizer que eu não estou nem aí para você, crítico. Eu não estou nem aí para você, sabe por quê? Porque quem critica não faz nada. Você conhece alguma obra de crítico? Você conhece alguma coisa que crítico construiu? Geralmente, o crítico é um recalcado que tem dor de cotovelo do sucesso dos outros. Ué, mas não é para criticarmos ao ouvir alguma coisa de alguém? Como assim, Malafália? Não entendi nada agora. É para criticar ou não? Quando você ouvir alguma coisa, você precisa fazer isso aqui, primeiro, duvidar, criticar e determinar. É, Malafália, assim fica difícil, hein? Isso vai deixar seus seguidores confusos. A pergunta que fica no ar é, o que fazer no caso de um falso profeta disser que devemos comprar uma bênção de 900 reais? Duvidar, criticar e determinar. Entendi agora. Quer dizer que tudo deve ser bem analisado antes de aceitarmos como verdade, né? Mas explique-me, por favor, melhor. Crítica sobre o que estão falando. Como é que é isso? O que é que estão falando? O que é que estão dizendo? E agora eu vou tomar minha decisão. Perfeito, Silas. Entendi agora. Então, se podemos tomar a decisão depois de analisar e criticar, então acho que você não se importará se duvidarmos do que você ensina e te fazer uma crítica, não é mesmo? O que é mais difícil para você, Silas? Abandonar a teologia do seu Deus Mamon, ao qual você se vendeu, ou parar de se contradizer? Silas Malafália é um pastor que, no púlpito de sua igreja, faz sermões que impactam seus fiéis. O diferencial de Malafália está no jeitão dele. Ele fala sobre tudo o que está fora de sua igreja, e por outro lado, ele ignora tudo o que acontece dentro dela. E a pergunta é, Malafália é o maior hipócrita entre os inúmeros pastores hipócritas que existem por aí? Em uma entrevista cedida para uma TV, Silas Malafália mostra-se totalmente contra se misturar com o mundo para poder pregar o Evangelho, e preste atenção no que ele diz. Não é fazer a mistura. Eu não sou partidário de você ter que misturar para poder pregar o Evangelho. Se amanhã você, ah, não, vamos misturar aqui, vamos também trazer uma escola de samba, e a gente faz uma mistura para atrair gente, não conta comigo. Não, nem comigo. Porque o Evangelho, na verdade, o Evangelho não tem nada a ver com isso. Nota 10. Conforme ouvimos, ele deixa claro que se um dia usarem uma escola de samba para atrair gente para o Evangelho de Deus, que então não conte com ele. Mas foi só passar o tempo, e ele já tomado de hipocrisia e sem o bigodão, veja o que ele fez no altar de sua igreja. Brasileiro gosta de samba? Gosta desse ritmo? Então vamos lá. Vamos a esse ritmo. Hã? Nota 0. Tá pronto aí, meu filho? Então manda ver. É, o que vimos foi que o religioso resolveu inovar no período carnavalesco, e não teve outro jeito de evangelizar, a não ser ter que montar uma escola de samba, como estratégia para atrair os fiéis. Pode subir aí a bateria, hein, meu filho? Vamos lá. Mas, Malafaia, cadê aquelas palavras suas? Que se um dia usarem uma escola de samba para atrair gente para o Evangelho de Deus, que não era para contar com você? Se amanhã você, ah, não, vamos misturar aqui, vamos também trazer uma escola de samba. Não dá. Não, conta comigo. É, Malafaia, desse jeito tá cada vez mais difícil em acreditar em você. Você diz uma coisa no momento e depois já em outro momento cai em contradição? Não, afinal, Malafaia, qual é a verdade sobre adaptar o mundanismo dentro das igrejas? Minha gente, sabe qual é a verdade? Já disseram isso. Aqueles que não foram transformados pelo poder do Evangelho, querem transformar o Evangelho para se adaptar a sua vida de pecado e de iniquidade. Nota 10. Sabe as palavras suas, Malafaia, pena que você não vive o que prega e ainda quando recebe críticas não aceita. É necessário que haja escândalo, mas sai daquele por onde vem. E o escândalo não vem por quem denuncia não, não inverte não, é por quem pratica, é por quem produz, ok? Você mesmo que provoca o escândalo. Samba, que absurdo, na igreja, bateria, é linguarudo. Quando tu morrer a língua maior tem um caixão só pra ela. O Silas Malafaia é o típico pastor que faz questão de entrar numa briga quando o assunto é defender a família tradicional e os princípios bíblicos. E quando isso acontece, uma boa parte que não concorda com suas ideias, cai em cima dele fazendo duras críticas. Foi o que aconteceu depois dele se aliar com o pastor. Mas antes ele pregava contra os divisores de igrejas. Isso mesmo. Em um culto, Malafaia afirma que Aqueles que querem arrumar confusão e divisão é um instrumento do diabo. Vamos ouvir. Aqueles que querem arrumar confusão e divisão é instrumento do diabo. Quem quer arrumar confusão na igreja é instrumento do diabo. Quem quer arrumar divisão da igreja é instrumento do diabo. Aqui não tem. Aqui não deixa. Não vai ter e não tem. Não vai ter e não tem. Bom, ouvimos bem claro ele afirmando que na sua igreja não tem e não vai ter a tal de divisão. O que seria isto? Aquele pastor que rebela contra a igreja e divide-as levando consigo boa parte dos membros. Mas foi só passar o tempo e nos dias atuais, Silas Malafaia aparece no púlpito de sua igreja com um pastor muito conhecido. E veja agora o argumento do Silas. Este que vemos ao lado de Silas é o pastor Jackson Antônio. Mas quem é ele? Ele dividiu a Assembleia de Deus em Londres no ano de 2003. Pouco tempo depois, dividiu a igreja do apóstolo Oriel de Jesus. Mas não era o Silas quem dizia que quem faz divisão é o instrumento do diabo? E ele agora aparece ao lado fazendo aliança com o divisor. Bem estranho isso, não é? Todos aqueles que vivem e cooperam com divisores farão parte da divisão deles. E lembre-se de uma coisa, divisor não entra no reino do céu. O primeiro grande divisor foi o diabo. Aqueles que querem arrumar confusão e divisão é instrumento do diabo. Silas Malafaia é um dos pastores que sempre está caindo em contradição. E isso faz com que as pessoas seguidoras de seus ensinamentos ficam confusas. Quantas pessoas obedecem sagamente a líderes religiosos? São capazes de qualquer coisa porque atribuem àquele líder uma instância espiritual no nível de Deus. Por ele fazer justamente o contrário daquilo que criticava, isso trata de uma contradição. Se ele fazer uma retratação por pensar de uma forma antes e hoje pensar diferente, isto é aceito como evolução, um novo aprendizado. Mas o que vemos é ele fazendo por conveniência ou coisas semelhantes e sempre se contradizendo nas palavras. É normal nós em algum momento de nossas vidas pensamos de uma forma e ao longo do tempo mudamos de pensamentos. Daí fazemos uma retratação, ponderamos em um novo argumento, sobre a nova posição que tomamos. Mas não vemos nada disso do senhor Silas Malafaia. O que vemos é que aquilo que ele defendia no passado, hoje ele fala e defende coisas totalmente diferentes. E não é uma questão de evolução, é contradição mesmo. A mais pura hipocrisia já dita em um altar de igreja. A mais pura hipocrisia já dita em um altar de igreja.